Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil Aqui na cidade da entrada de Maragujip Aqui na portal da cidade, em frente a esse posto de gasolina Aqui, eu vou entrevistar aqui sobre a consciência negra que começou hoje Hoje, dia da consciência negra Como é o nome do senhor? Seu Antônio É, morador aonde, seu Antônio? De Maragujip, Avenida José Tinocos E o que o senhor acha da consciência negra? O senhor já foi discriminado? Discriminação a gente vem sofrendo dia a dia, diariamente, semanal, anamente E o senhor está de acordo com esse feriado hoje da consciência negra? A favor de vocês mesmo? É, representa muito para a nossa raça negra Que não só o feriado que as pessoas venham a ter consciência Nem só nessa data, mas o ano inteiro, a vida inteira que venham a enxergar a raça negra de maneira diferente Que não só a raça negra, respeitar os negros Estamos de acordo a respeitar os negros, os brancos, enfim, nossos irmãos Não só o dia da raça negra A gente tem que ter consciência a vida inteira e para todos E essa discriminação está existindo sempre ainda com você? Ou já existiu? Ou já aconteceu? Quando? A discriminação racial da parte do negro A gente vem sofrendo Não só seriamente Até na própria brincadeira Com os próprios amigos Gera uma discriminação racial Agora, a autoridade, quando você anda na moto Ou no carro, dirigindo, como você está dirigindo o carro Ou está pilotando a moto A polícia discrimina por causa da cor sua? Pois, até mesmo eu não posso dizer isso Porque esse termo de rodar em minha moto Geralmente é mais em minha cidade Então eu sou mais conhecido por parte dos policiais Que trabalham em nossa cidade Mas, geralmente, em nosso país Nem só em Maragogibe Vem tendo a discriminação, sim, por parte de policiais Nem só comigo, como outros irmãos qualquer, né? Só em você estar em um veículo diferente Ele até acha que você não tem condições de ter aquele veículo Um veículo importado é um veículo mais caro Então, só em ele parar para ele atuar Já é uma parte da discriminação Que eles acham que você não tem condições De ter um veículo daquele porte Essas foram as palavras de meu amigo Antônio Morador aqui em Maragogibe, né? Maragogibe Aqui no estado da Bahia A cidade do Reconcavo, Baiano Baiano Hoje, o dia da consciência negra Começou hoje, esse feriado Esse feriado deveria ser no Brasil todo, não era? É, né? Mas, infelizmente, nossos governantes de outras cidades não acatam, né? Mas chegamos lá, né? E o racismo E o racismo existe ainda? Eu acho, meu amigo, que Diminuir, ele vai, viu? Mas deixar de existir Nunca Nunca Porque o branco não gosta O branco não gosta dos negros, né? Tem branco que não gosta de negro É Nem todos os brancos, né? Porque Eu venho de uma família quilombolas Mas eu tenho uns brancos em minha família Você está entendendo? Então, é isso aí, né? E essa família Quirambola E os quilombolanos Daqui É de Maragujipi mesmo? É do município aqui de Maragujipi Distrito de Guaí Lá existe uma família quilombolas E Quizanga Quizanga também é outro município Que Que tem muito Muito negro, né? É Fica próximo ao Guaí E é por isso que existe Essa Maioria de negros também, né? Porque São quilombolas Essa foi as palavras De meu amigo Antônio Morador Aqui em Maragujipi Oswaldo Soares de Souza Da cidade De Maragujipi Estado da Bahia Para o Simões Filho no ar Ative o sino Para ver as notícias É com você Dragão Marinho Vou pegar A mãe A mãe Você já comiu R$1.000 na cota É Fala A mãe A mãe